E aí, velho! Os polêmicos chegam, mamãe! Na festa de família, tá tudo liberado! O mundo tá modelado, agora é tudo liberado Meu pai pegou minha prima, minha tia, meu punhado Meu avô tá agarrando a namorada do meu irmão Na casa da minha prima, a regra é dividir o pão O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O festa de família, o festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Festa de família, ou festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha O mundo tá moderno, agora é tudo liberado Meu pai pegou minha tia, minha tia, meu cunhado Minha avó tá arrasando a namorada do meu irmão Na causa da minha prima, regra é dividir o pão Festa de família, ou festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Vai! Festa de família, ou festa de família Primeiro eu pego a mãe, depois eu pego a filha Vai! Que swing é esse? Os polêmicos Isso aqui é os polêmicos, mamãe Tudo certo Como você sabe,ятно, muito forte Um conf훈so Para o mundo tá, né? Resolvo Desîn7 Desen7 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 Desen8 Desen7 Desen7